Olá! Fala aí galera! Beleza? Este é o Danilo para vocês em mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje Estamos aqui para O vídeo que trava o meu OT Mas beleza Eu vou mostrar para você aqui o respawn do Flygon Ele fica em Orre Para você vir aqui, você precisa vir de Cinnabar, eu acho que aqui é Cinnabar É, Cinnabar Você sobe o Caz O Cais Você sobe aqui tudo Se estiver travando, desculpem, por causa que eu estou com o navegador Estou com um gravador novo Você está saindo Cinnabar Você vai subir aqui Isso aqui Eu não sei o que está acontecendo Deve estar baixando o aplicativo para O meu celular Deve estar pesando muito a minha internet Se estiver travando, desculpa Mas só aqui, fala Hi Fala um Yes Pronto, você está em Orre Você vai precisar de um Pokémon de Surf ou Fly Eu vou de Surf Para mostrar Cadê? Aqui Eu consegui um Shiny Sizer Por duas Shiny Stone E um Mamoswine Eu dei meu Metagross nele Só que eu fui burro Para caralho Eu não percebi que ele era nível 19 Mas eu dei meu Metagross nele E hoje eu fiz a Cache do Metagross Aí veio o Metagross indefinido Eu não tenho sorte para Cache Na moral Todas as Caches que eu faço Sempre vem um bosta Só do MyLogic Que vem um Um foda pra caralho Que vem um macho Beleza O próximo respal que eu vou gravar Eu acho que é do Tiranitar Que me pediram Lá no 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 vídeo do Do Snorlax Agora está Está lá normal Não entendi Por causa Por que ficou daquele jeito O Metagross está ainda nível 12 Mas não dá pra upar ele Na pesca Na pirâmide Na Cache do 100 HD Do 20 HD Beleza Chegando nessa área aqui Você vai vir tudo para a direita norte E vai subir um pouco Deixa eu pegar um nívelzinho aqui Eu não sei que porra de campanha é essa Na moral mesmo Pera aí Rapidinho galera Bem galera Eu voltei Era empregada aqui Veio aqui em casa Pra pegar um pagamento Que tinha pra ela Beleza Aqui vocês vão subir Aqui vai ter Cacturne Vai ter um monte de Pokémon bosta Se você quiser passar reto Ou matar Tanto faz Ele dá um pouquinho de XP Mas Né Dá pra você matar Se você vier aqui de Metagross Você vai sofrer muito Pra matar eles Recomendo vocês virem com Sei lá Se você tiver um Exciser Você vem com o Exciser Se você tiver um O Flygon O próprio Flygon O Flygon Você vem com o Flygon Eu vou vir de Mamoswine Por causa que Ele é de gelo E gelo afeta muito bem Cacnia E Cacturne Tem um maluco De Snorlax Aquele Acabou de nascer Que eu vi Deixa eu colar aqui Ele Não pode Vai pra ela Vai pra ela Já Vamos lá E aí Eu vou vir de Mamoswine É exatamente aqui Eu tô brincando de empurrar o cara aqui E esse arrombado Empurra ele, seu otário Não sei se eu espero Ele nasceu Eu fico aqui gravando É gringo Vai pra lá Sai, arrombado Beleza, eu acho que ele tá atrapalhando o respawn dele Não sei Mas eu vou esperar que ele nasceu Eu tô sem pokebola Então só vou matar Só pra estragar a festa desse maluco Não sei se eu vou conseguir quilar ele Mas Por causa que ele É mais forte que o meu Mense Não sei se dá pra quilar de uma moça Vamos lá Esperar um pouquinho aqui Se eu nascer rápido Eu corto Vou dar um cortezinho aqui rapidinho Rapidão mesmo, parça Beleza, eu matei ele Mas eu não vou capturar Tôzinho em pokebola Não consegui quilar ele Mas é isso aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Um vídeo bem basicão mesmo Deixa eu dar um teleporte pra lá Pra Orri E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Pra você ir pra Orri Ou você precisa de surf Vindo de Vermilion Ou alguma cidade que tenha Que seja próximo Ou pallet Tanto faz E é isso aí, galera Se vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Adicione seus favoritos E é nóis Um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Fui, galera Tchau Tchau